Fala galera, voltamos com o Ico aqui, terceiro vídeo, nós que voamos, mano, e a gente está naquela parte que eu falei no vídeo anterior, no final, que eu ia matar todos os inimigos, pra que ele não atrapalhasse e cortasse e fudesse com um pouco do nosso tempo desse vídeo aqui, então foi o que eu fiz, beleza? Então vamos que vamos, essa parte aqui não tem nada demais, beleza, a gente vai voltar aqui até que muitas vezes é como se fosse uma área central, porque quando a gente passa daquele portão ali, ó, que eu vou, inclusive, já descendo lá pra ir mais rápido, porque senão eu vou ficar enrolando like a boss aqui, essa parte é tipo a área central, quando a gente passa daquele portão ali, a gente sai tipo num jardim que 5 metros à frente, 10 metros à frente, já é a saída do castelo, tá ligado? Mas essa saída, ela tá trancada, a gente tem que, basicamente o jogo inteiro é pra abrir essa, esse só portão pra gente poder sair desse castelo aqui. Certo? Vocês vão ver daqui a pouco, vocês vão ver o que eu tô falando. Quando eu, eu não entendo porque que ela sai correndo às vezes, parece que é tipo um lugar hype, porra, eu quero chegar lá logo, tá ligado? Ela sai correndo à sua frente, passa, invadia essa yurda. Bom, vai ter uma cutscene agora, beleza, é um pouco importante pro jogo, ó, olha, o portão aberto, agora, o portão está aberto, agora a gente pode sair daqui. Será que tá aberto mesmo? Se liga nessas torres, presta atenção nela, gente. Essas torres locas, aí. Ah, vocês são burros, velho, era só sair correndo. Ah, não. Vocês estão fugindo, ah. Não, não acredito que ela te pensou, velho. Ai, Jesus do céu, tem que levar um estorvo junto contigo só a tapar, né? Eita, porra! Apareceu no Pokémon, velho? Pokémon não. Apareceu no carinha do Bleach, velho. Quem é essa garota? Ah, ela é uma menina. Aquela garota que você está com ela é a minha filha? Uau! Para de gastar seu tempo com ela. Ei, mano, eu tô tentando salvar o seu filho e você tá putinho aí. Você tava tentando prender a mina, velho. Ela vive um mundo diferente dos garotos com chifres. Olha o preconceito, hein, o racismo. Tudo que a gente tem chifre, a gente é diferente. Somos todos iguais por dentro. Agora, saiba o seu lugar e nos deixe. Uma coisa do tipo... Tipo, sai daqui e volte pra onde você veio. Uma coisa do tipo... Ué, ué, por que você não pegou ela vazou fora? Ai, ok? Você está bem? Agora ela vai falar egípcio, quer ver? Eu não estou bem, filha da puta. Eu tomei o tropecão. Ralei o joelho. Ah, foda-se. O que eu estou falando nisso? Você não zoomou, velho. Essas metras aí. Ah, não. Ah, não. Beleza, guys. Essa parte aqui... O portão tá trancado, obviamente. Então... É, velho. Vamos ter que abrir o portão. Tão vendo aquelas duas torres ali? É como se fosse... A chave, sei lá, pra abrir a... A gente tem que ativar aquelas duas torres ali. Pra que o portão abra. Ah, vocês vão ver. A gente vai fazer isso. Bom, aqui nessa parte a gente precisa ativar essas... Ah, como é que fala? Essas... Essas... Esses pilares aqui. Puxando eles pra frente. São acho que oito. Mas a gente só tem que... Puxar seis deles. Ou oito, eu não lembro. O negócio é ter que puxar até... Dar cutscene, bro. Ali tem um... 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 Um save point. Pra quem quiser salvar. Por causa do troféu do Play 3. Mas... Eu não vou salvar, não. Porque Play 2 não tem troféu, cara. Acho que acabou. Não, são oito mesmo. Nossa, quanto pilar, velho. Acho que são oito. Na verdade são dez ou tudo. A gente tem mais dois ali pra trás. Mas a gente só tem que puxar oito. Porque... Os outros dois já estão ativados, né? E a gente faz isso pra ativar fogo do nada, velho. Que louco! Já... Fogo... Ativar! Tá, vamos lá. Agora, a gente tem que voltar pra onde a gente veio. Obviamente, porque não tem caminho pra cá. A gente vai voltar aqui só no final do jogo, praticamente. Ou quando a gente abrir os portões, né? Ou vamos lá. Se a gente não tivesse matado os inimigos, Eles iam encher o nosso saco aqui. Então, o que eu conselho pra vocês é o seguinte. Não matar os inimigos, se possível. Passar correndo nos inimigos nas partes. Nossa, que bug. Nas partes que a gente não volta mais naquele lugar. Tá ligado? Se caso for, tipo, aparecer inimigos num cenário Que a gente vai voltar sempre ali. Pra não encher o saco durante o nosso gameplay inteiro. Mate-os, tá ligado? Naquela hora é lá mesmo. É uma dica. Ok, galera. A gente precisa passar por essa porta aqui. Mas como vocês estão vendo, tem várias madeiras na frente. Pra gente passar ali, a gente é só pegar uma bomba E explodir ela naquela parte ali. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a bomba. Bomba. Só isso aqui é bomba. Caralho, mano. Essa música é da década de 90, provavelmente. Vou tampar ela lá. E agora eu vou botar fogo na torcha E fazer o óbvio, né? Põe fogo na bomba. Damn it, Ico. Por que você tem que ser burro, cara? Nossa, cara. É tão bugado. Vamos. Eu tô vendo, cara. Você acha que eu sou burro? Ah, aleluia. Fica aí pra explodir. Ó, Koffing, o Zed. Self-destruct. Pontos. Vamos pra uma parte nova do jogo. Ah, nova semi-não-explorada. Galera, eu vou deixar pra vocês nos comentários aí Como o jogo, praticamente inteiro, a parte de derrotar inimigo. É a mesma coisa. É sempre um saco. Eu vou deixar nos comentários se vocês querem que eu edito e corte as partes que tem inimigo. Beleza? Porque aí... Nossa, tipo, economiza bastante tempo. Outro save point. Droga, eu esqueço sempre que tem que trazer a vadia. Eu vou salvar aqui porque nessa parte eu vi alguns inimigos. Eu nunca sei quando vai dar merda. Tipo, não confio nas minhas habilidades, no Ico. É porque é um jogo imprevisível, cara. Você acaba sem querer deixando os bichos pegando elas. E eles levam pro buraco. Nunca se sabe o que vai acontecer. Vem invadir. Ah, não. Faz o seguinte, galera. Deixem ela aqui. Porque se a gente descer com ela lá pra baixo. Os inimigos vão aparecer quando ela, acho que, botar a cara nessa escada aqui. Ou chegar aqui embaixo. Não lembro exatamente. Mas vamos fazer uma coisa aqui primeiro, beleza? Vamos pegar essa caixa. Eu ia falar preda. É uma caixa. Ele puxa a caixa meio estranha, meio bugado. Sei lá. Nossa, ele subiu na caixa. A gente vai deixar a caixa nesse buraco aqui. Beleza? E é um puzzle meio óbvio também, porque quase todo jogo tem um negócio desse. Oh, shit. Eu empurrei demais, cara. Fica aí. Ele afunda. Ativa o primeiro botão. E quando a gente ativa esse outro aqui. A porta que a gente precisa passar ali, obviamente, ela se abre. Certo? Mas a gente não tem uma segunda caixa. E se a gente ficar aqui e tentar sair fora, o portão fecha. Beleza? A caixa que a gente vai precisar tá ali em cima. Pra deixar ali no botão e abrir a porta permanentemente. Mas não dá pra ir agora. Então a gente vai precisar de outro plano pra ativar o segundo botão. E o que a gente vai fazer, obviamente? Como a Vadia é muito inútil, ela não faz nada o jogo inteiro. Eu vou fazer ela de peso. Mas antes disso, vamos ver os inimigos. Igual aconteceu ali agora. Eu vou deixar ela aqui em cima. Vou deixar ela aqui mesmo. O portão vai se abrir. Mas vamos ver os inimigos. Então o que acontece? Se a gente deixar ela aqui, os inimigos eles vão... Ah, vim... Tipo, se a gente sair... Oh, shit, eu não vi os caras ali. Dropa. Aqui os inimigos que vão vim, cara, são bem chatos. What's going on? Ah, tá. Ela volta. Shit, esse aqui voa o saco. Os inimigos que vão vim são os grandes, cara. E os grandes são os que voam, geralmente. Mano! A Vadia vai ficar pisando toda hora no botão. Cara, que saco. Aqui vai vir muito bicho. Eita porra. Paciência, galera. Não se preocupem muito com a horda, beleza? Tipo, claro que tem que se preocupar, mas... Não tanto. Ah, marcha! Levanta! Tô como se vocês tão vendo, as lutas são muito chatas. Então, se vocês quiserem que eu pulo em locais que tem luta, digam-me. Beleza? Não sei o que vocês... Eu acho que esses bichos pequenos, eles evoluem num grande. Não tenho certeza. But anyway... Morra! Droga, esse pau demora muito, cara. Porra, tudo dura pra gente pegar o novo item. É spoiler se eu falar se a gente vai pegar o item novo? Não! Olha isso. Os filhos da puta ainda vão ficar voando. Ô, mano! Você pode, senhor, ficar quietinho? Eu ficaria felizinho. Ô, God. Acho que esse aqui tá morrendo. Morreu. Só falta esse grandão, eu acho. É importante sempre deixar a Yorda perto de você. Porque aí você vai saber se eles tão pegando ela ou não, beleza? Se vocês deixarem ela na puta que pariu, como é que vocês vão saber que ela tá sendo... roubada? Só falta... Acho que só faltam os pequenininhos lá, não? Mas é um saco acertar eles. Acertei? Acabou. Ah, acabou. Thanks, God. É isso. Pegou aí uns dois minutos do vídeo, provavelmente. De porradeira, ação inútil nesse jogo. Caralho! Caralho! Fica aí! Ashley! Cheva! Por que ela saiu de novo, mano? Eu vou me estressar com ela, velho. Na moral. Oh, my... Fucking... Deus! Deus! Me ajuda! Finalmente, cara. Ah, graças a Deus. Ah, essa parte... Tá, vamos subir pra cá. Não tem nada pra lá, pra enquanto. Então vamos subir pra cá. Pular. Pular. Leque a boss aqui na corrente. Corrente de Andromeda. Essa piada tava vindo longe. Ok, deixa eu sair aqui pra fora. Vamos empurrar a caixa lá pra baixo, finalmente. E a gente não precisa mais usar a Yoda. A Yoda. Toma o Star Wars agora. Vamos precisar usar mais a vadiazinha de... De peso, né? Ah, ok. Agora vai vir alguns inimigos. Ah, vocês não precisam lutar com eles, não. Porque a gente não vai voltar mais aqui. Então vamos entrar aqui pra dentro. Firmeza? E pronto. Tranquilo. Ah... O que que eu vou fazer agora? Ah, tá. Beleza. Ah, vamos deixar a Yoda aqui. Beleza? Vamos subir lá pra cima de novo. Vamos voltar pra parte onde tinha a caixa. Ah... É porque ali em cima... Lá em cima onde tinha a caixa tinha uma entrada meio invisível. Que a gente vai pra outro local. Porque a gente precisa ainda fazer uma coisinha, né? Não é só entrar aqui dentro. Porque o caminho ainda não tá ponto. 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 Eu chamo ela de vadiazinha, gente. Da forma mais carinhosa possível, beleza? Não quer dizer que ela seja uma vadia. Até porque ela é uma menina muito direita, tá? Ah... O que que porra é essa aqui? Ah, tá. É que tá escuro. Às vezes você sai num local que no começo não parece nenhum do... Não parece o local que você já foi antes, né? Apesar de eu ter jogado esse jogo umas três vezes essa parte aqui. Ok. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos subir um pouco na escada. Subir o máximo possível, galera. E pular fora pra corrente ali. Tá vendo? Essa corrente ela vai fazer ativar uma... Não posso dizer uma plataforma. Levantar. Tipo ali. É. Mais ou menos. Bom. Agora é o seguinte. A gente precisa ir pro outro lado. Como é que a gente vai fazer isso? É bom vocês irem bem rápido também. A gente vai balançar na corrente. Pra quem não sabe, dá pra gente balançar nas correntes segurando bolinha, beleza? Então a gente vai e volta, vai e volta e pula. Assim que a gente pular, já vai nascer inimigo. Então a gente já... Pra eu não matar eles, eu já vou rapidamente aqui segurar a Yorda na beirada. E espero com todo o meu desejo de ódio e coração, de amor, que ela suba rápido. Beleza? E os inimigos vão ficar bugando ali, porque eles não vão saber como pegar ela. Como ela tá subindo ali na LED, né? E a gente vai conseguir abrir o portão. Os inimigos eu acho que vão morrer. Quando a gente ativa esses botões. Esse botão. Botão! A porta! Não é um botão, é uma porta! E a gente vai voltar pra um lugar safe. Onde que não tem necessidade de matar inimigo, graças a Deus. Bom. Galera, essa parte é uma da cena... É um cenário até diferente. Porque o cenário que a gente tá tendo até agora no jogo são cenários de castelo, construções dentro de cenário, etc. Então o cenário verde é sempre bom, né? Bom. A gente precisa subir nesse moinho. É um moinho isso aqui, né? Um moinho gigante. Não sei se tem um moinho... Uma fortaleza de um castelo, sei lá. Mas... Tudo bem. É um jogo. A gente precisa dar uma volta do caralho só por causa da Yorda, velho. Vocês vão ver. Bom, aqui, meio óbvio o que a gente vai fazer. A gente precisa pular na... Asa? Hélice? Sei lá. Do moinho. E o máximo possível pra direita, até a gente chegar na parte que ele fica... Ah... Em pé. Sei lá. Reto. Não sei explicar. E quando a gente chegar aqui em cima, e que for possível a gente pular pro outro lado, a gente pula. De boa? De boa. Deu até um... Deu até um arrepio ali porque eu achei que eu ia errar, mas tudo bem. Bom, a gente vai descer todo o caminho lá pra baixo. Vocês viram que eu tenho um CV Point ali pra quem quiser voltar. Eu vou fazer isso, obviamente, depois. Mas a gente precisa pegar a Yorda ainda, beleza? Como vocês sabem, a Yorda é sempre... Oh, shit. Ativar a alavanca. Como vocês sabem, a Yorda é sempre o saco pra andar com ela, pra trazer ela pros locais, né? Bom, ativando a pontezinha aqui de Poenas... A gente vai ter distância suficiente pra fazer a Yorda pular pra cá. Beleza? Coisa que ela não conseguia antes, né? E, obviamente, ela não faz parkour igual o Ico. Cara, qual é o nome desse menino? Eu não sei. É o God. Eu vou ficar chamando ele de Ico o jogo inteiro. Eu vou ficar chamando ele de corno, né? Porque tem... Não, essa piada é muito, muito... Muito pesada, né? Falar que o cara é corno. Eu sei que tem crianças de 10 anos assistindo. Bom, vamos lá. Vamos levar ela lá pra cima, né? Aquele saco todo de... Ah, suba aqui. Eu tenho que ficar te dando mãozinha. Você não consegue subir um local desse. E etc. Oh, caralho. Quem quiser me doar um processador aí, galera. Tô aceitando. Porque eu quero voltar a fazer live stream. E o Windows 7... Eu achei que não ia fazer tanta diferença assim, mas tá pesando muito, cara. Muito... Jesus do céu. Quando eu começo a fazer live, travava mais que o normal, cara. E isso me deixava puta. Bom, se vocês quiserem, vocês já podem ir direto pro portão. Mas eu não vou, não. Vou, não. Nossa, outra música. Antiga que eu do nada puxo. Eu tenho que parar com essas coisas, cara. Tipo assim, eu sou um cara que... Eu não sei que eu tenho uma mania mentalmente. Que quando eu... Falo uma frase... Essa frase tem numa música. Eu começo a cantar a música. Tá ligado? Tipo assim... Como eu posso falar? Por exemplo... Cara... Essa fase é muito difícil. Nossa. Aí eu tenho que, tipo... Essa fase é muito difícil. Nossa. Nossa. Assim... Tá ligado? É muito... Eu não sei. É uma mania que eu tenho desde sempre. Aquelas manias que a gente tem automaticamente. Que a gente só faz pra gente mesmo, sabe? Igual, por exemplo, andar na rua, naquela... Naqueles pisos. Se a gente pisar no meio, a gente morre, sabe? Aqueles locais... Aqueles negócios loucão. Galera, eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu acho que ele tá ficando até grande, até... Porque eu não sei ainda o resultado que vocês querem em vídeo grande ou longo. Inclusive, essa parte aqui vai ser um pouco chata. Eu vou tentar relembrar ela. Ah, tá. Essa parte aqui... Enemies. Quer saber? Eu vou fazer ela logo, porque é o seguinte. Essa parte... Como eu vou gravar vídeo direto agora... Tô numa maratona, eu vou fazer isso direto. Bom, o que vai acontecer é o seguinte. A gente vai subir aqui em cima na corrente. Assim que a gente chegar aqui em cima, adivinha o que vai acontecer? Enemies. Yeeey. E eu vou matar os inimigos off-screen. Above the Mansley. E quando eu mato os inimigos off-screen, isso significa que eu estou poupando o tempo de vocês. Então tem que descer rápido, porque senão os bichos vão pegar a Yorda e levar ela pro cafudel do Julio. Ah não, aqui mesmo tá tranquilo. Puxa. Tá. É isso. Terminar o vídeo aqui, galera. Fiquem com Deus. Abraço. Comentem, avaliem. Deem like favorito. Eu não sei quanto tempo tem de vídeo, porque eu preciso... Ter um cronômetro, cara. Urgente. Anyway. Valeu, gente. Beijos e até a próxima. Revencou e metendo pé. Like favorito de novo. Se inscreve no canal aí. Faz tudo o que você quiser. E o Bíblia...